E com o frio, as dores causadas pela fibromialgia pioram nessa época do ano. E é justamente neste mês de maio que o Ministério da Saúde alerta para a importância do diagnóstico precoce e lembra que o SUS oferece tratamento especializado. Dores pelo corpo, cansaço, distúrbios do sono, ansiedade e alterações de memória e atenção podem ser sintomas de fibromialgia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a cada 10 pacientes com a doença, de 7 a 9 são mulheres com idade entre 30 e 60 anos. De 1 a 5% dos pacientes em geral que vão ao consultório de clínica médica podem ter um quadro compatível com fibromialgia e até 15 a 20% dos pacientes que são atendidos em unidades de reumatologia. Apesar de não existir uma causa conhecida, a medicina acredita que a fibromialgia seja provocada por fatores genéticos, neurológicos, psicológicos ou imunológicos. O diagnóstico é clínico, feito por exclusão pelo médico, porque a doença não é detectável por exames de laboratórios ou imagens. E o quanto antes a síndrome for descoberta, melhor. O SUS oferece um cuidado especializado. Além de reumatologistas e psicólogos, o tratamento inclui sessões de fisioterapia, acupuntura e massagens. A fibromialgia não tem cura, mas a dor generalizada pode ser reduzida com o uso de analgésicos e anti-inflamatórios. É o caso de dona Edith, que há 3 anos descobriu que tem a doença. Quando eu descobri, a médica me avaliou, né? Aí falou, você está com fibromialgia. Eu já fiz real-x de mão, de pé, tudo de graça. O objetivo é sempre melhorar a parte geral de capacidade e qualidade de vida do paciente para que ele possa se reintegrar e realizar suas atividades da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado.